Olá gente, para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai continuar o nosso curso de harmonia, certo? Os dois vídeos anteriores mostraram então, no primeiro vídeo, a importância de a gente diferenciar entre harmonia tradicional, harmonia popular e harmonia funcional, certo? Então a gente viu que a harmonia popular e a harmonia funcional são levemente diferentes, tá? E o nosso curso será de harmonia tradicional, certo? Que implica a gente ter, de uma certa maneira, o conhecimento de outras questões relacionadas à harmonia, sobre tudo na construção de arranjo, na construção de corais, por exemplo, né? Que a gente vai aprender a construir vozes, etc. E nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre os acordes, que foi tema da aula passada, tá? Que foi os acordes. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre a questão dos acordes, tá bom? Então vamos aqui para a tela da partitura para a gente poder seguir essa construção dos acordes. Bem, gente, então aqui a gente encontra o campo harmônico maior em tríades. Aquilo a gente já tinha visto na aula passada, tá? E aqui é a cifra que a gente vai utilizar, né? O primeiro acorde é um acorde maior, tá? O segundo acorde é um acorde menor, o terceiro é um acorde menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor, o sétimo é um acorde diminuto e o primeiro novamente maior. Essa cifra, né, ela é baseada nos numerais romanos, né? Então você tem o numeral romano, só que a diferença é que quando o acorde é menor, a gente põe o numeral em minúsculo, tá? Apenas para indicar que o acorde é menor, tá? Então o diminuto, por exemplo, como a terça inicial do diminuto é menor também, né? Uma terça menor, tá? Então ela se parece com a cifragem do acorde menor, certo? Mas aí tem a indicação aqui dessa bolinha, que seria o grau, né? Para poder indicar que é um acorde diminuto, tá? Bom, então tríades da tonalidade maior, a gente viu no vídeo passado, não tem muito o que a gente entender. Agora, em relação ao campo harmônico menor, né? Bom, aqui a gente vê a possibilidade de um campo harmônico menor na escala natural, certo? Na forma da escala menor, na forma natural, né? E aí a gente percebe o quê, né? O primeiro acorde seria menor, o segundo diminuto, O terceiro seria um acorde maior, o quarto seria um acorde menor, o quinto menor, o quarto maior, o sétimo também um acorde maior, e aí o primeiro novamente com um acorde menor, certo? Beleza, então até aí não tem também muito segredo, por quê? Porque o campo harmônico menor natural é praticamente o mesmo campo harmônico do maior, certo? Porque já que são as mesmas notas, né? Só que, tipo, começando no sexto grau, né? O lá menor aqui, né? Lá menor, certo? Então, menor, menor, né? Depois de diminuto, diminuto, certo? Maior, maior, e assim segue na ordem como se fosse maior, só que deslocado, né? Uma terça abaixo, tá? Ok. O que vai mudar agora, né? Porque no campo harmônico menor harmônico, né? Ou seja, na escala menor harmônica, tá? O campo harmônico seria, então, com alteração no sexto grau da escala, que seria esse sol sustenido aqui, né? Esse sol sustenido vai alterar, então, alguns acordes, né? Por exemplo, se seguirmos, então, todos os acordes alterados com o sol sustenido, nós teríamos, então, o terceiro, que vira aumentado, tá certo? No caso, o símbolo seria esse mais aqui, né? Na cifragem popular, nós teríamos o sustenido cinco, né? Para identificar que foi um acorde aumentado, né? Muito bem. O quarto é menor, o quinto passa a ser um acorde maior, tá? O sexto é maior, o sétimo seria, então, um acorde diminuto agora, né? Agora, a comparação que a gente faz entre esse e aquele, né? Além do terceiro, obviamente, é que, por exemplo, o sétimo grau que era maior, tá? No campo, na forma menor, né? No campo harmônico da escala menor, era um acorde maior, agora ele vira diminuto. Mas há também uma diferença aqui que a gente precisa estar atento, certo? Por quê? Porque a fundamental desse acorde aqui, por exemplo, em lá menor, certo? Seria a nota sol, né? Nota sol, lá menor, seria a nota sol. Mas a fundamental desse acorde aqui, ou seja, do acorde diminuto no campo harmônico da menor harmônica, ele é o sol sustenido, né? É justamente o sol sustenido. Ou seja, esse acorde fica diminuto pela alteração da fundamental do acorde, certo? É a fundamental que se altera ascendentemente, aí faz com que o acorde fique diminuto, ok? Bom, vamos agora para o campo harmônico da menor na forma melódica, né? Da menor melódica, certo? Então, na melódica, o que que acontece? Você tem a alteração dos quinto, aliás, desculpa, do sexto, esse aqui, tá? E do sétimo grau, certo? Do sexto grau, que seria o faço sustenido, e do sétimo grau, que seria o sol sustenido, tá? Então, o que que vai acontecer? As duas alterações, né? Seja, no caso em lá menor, seja o fa que vira faço sustenido, ou seja, o sol que vira sol sustenido, certo? Vai fazer com que vários acordes sejam alterados, né? Quer dizer, aqueles acordes alterados do modo harmônico permanece. Por quê? Porque o sol sustenido ainda está ali, tá? E agora, mais três acordes são alterados, todos os acordes que tem a nota fa, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, o que que a gente tem? O segundo, que era diminuto, agora vai ser menor, certo? O terceiro permanece aumentado. O quarto, que era menor, vai ser agora maior. O quinto permanece maior. E agora, o sexto passa a ser diminuto, porque ocorre a mesma coisa, né? Há uma alteração na fundamental do acorde, tá? Então, o que era fá, agora fica fá sustenido, e aí o acorde, então, fica sexto diminuto, sétimo diminuto, certo? Então, até aí, a gente entendeu, de modo geral, como é que ocorrem os acordes, né? Como é que os campos harmônicos acordes da maior, que é muito simples, e das três formas da escala menor. Só que o que que acontece? Historicamente, certo? Esses acordes da escala menor não apareceram dessa maneira, ou seja, alguns desses acordes não foram tratados dessa forma como a gente colocou. Por exemplo, o sexto, sexto grau diminuto, né? Da escala menor melódica, certo? Esse acorde, por exemplo, ele é um acorde que, pelo seu grau de dissonância, certo? Ele acaba sendo ouvido como um acorde de preparação para um outro acorde, certo? Então, isso vai ocorrer com alguns acordes, tá? Então, o que que acontece? Nem todos esses acordes da escala menor, das três formas da escala menor, foram utilizados, certo? De forma corrente na história, tá? Até porque, a gente precisa lembrar aqui, a escala menor melódica, ela foi muito utilizada apenas para a construção das melodias, ou seja, na correção melódica dos intervalos, tá? Ela não foi utilizada para a construção de harmonia. Ou seja, num pensamento harmônico. É claro que quando eu altero uma nota por causa da estrutura melódica, essa nota, obviamente, acaba fazendo parte do acorde, geralmente, e esse acorde acaba também sendo alterado. Mas como essa nota, no geral, era utilizada, às vezes, como passagem, né? Às vezes, de um ritmo um pouco mais rápido, tá? Fazia com que o acorde não fosse ouvido como um acorde importante, vamos dizer assim, um acorde estrutural, né? Às vezes, é um acorde de passagem, às vezes, é um acorde de colorido, etc., tá? Então, no geral, a gente pode entender assim, a harmonia menor é formada ou pela escala natural, certo? Que aí a gente entende os acordes com a sonoridade modal, a sonoridade antiga, ou com a escala harmônica, certo? Que aí a gente sentiria a sonoridade mais próxima ao sistema tonal atual, tá certo? Então, de modo geral, o campo harmônico menor vai sofrer algumas alterações, tá? Não vai carregar todos esses acordes que a gente viu, tá? Então, o modo menor vai ficar assim, ó. Bom, aqui nós temos, então, o campo harmônico menor tradicionalmente usado, né? Então, no geral, esses são os acordes que utilizaremos quando formos fazer os arranjos em menor, certo? Na tonalidade menor. Então, nós temos o primeiro menor, o segundo diminuto, o terceiro maior, tá? Esse acorde é muito mais utilizado do que esse aqui, o terceiro aumentado, tá certo? Mas o terceiro aumentado, às vezes, também é utilizado, tá? Mas é muito mais utilizado o terceiro maior. Depois você tem o quarto grau menor, o quinto grau maior, o sexto maior. Então, você vê que o sexto diminuto não aparece aqui e nem o quinto menor. O quinto menor é muito raro, tá? Ele pode até aparecer, mas às vezes ele aparece como passagem ou como elementos assim, tá? Então, é muito mais utilizado o quinto maior, tá? E o sétimo maior e o sétimo diminuto. Esses dois, sim, são bastante utilizados ambos, tá? Seja o sétimo maior ou seja o sétimo diminuto, tá bom? Então, este é o campo harmônico que, tradicionalmente, nós iremos utilizar, tá? No caso, muito mais o terceiro maior, certo? O sétimo e o sétimo diminuto vamos utilizar de forma basicamente igual, né? Essa é a importância. O quinto maior quase que totalmente e, às vezes, assim, se for a passagem, alguma coisa nesse sentido, o quinto menor, tá bom? Bom, para além das tríades, né? Seriam os acordes formados por três notas, nós também usaríamos e usaremos as tétrades, ou seja, o acorde formado por quatro notas. Então, vamos dar uma olhada rapidamente nas tétrades, tá certo? Bom, no campo harmônico maior, as tétrades seriam essa aqui. Eu estou utilizando esse símbolo aqui para identificar a sétima maior, tá certo? Depois a gente vai ver como é que fica melhor esse simbolismo, tá? Então, o primeiro grau tem a sétima maior, certo? Ele é uma fórmula maior, obviamente, a sétima maior. O segundo, a sétima menor. O terceiro, uma sétima menor. O quarto, uma sétima maior. O quinto, uma sétima menor. O sexto, uma sétima menor. E o sétimo grau, uma sétima menor, tá certo? Eu vou falar melhor sobre o acorde de sétimo grau, mas lá para frente. No momento, eu vou apenas identificar a sétima como sendo menor ou diminuta, tá certo? São as duas possibilidades de sétima no acorde diminuto, tá? Mas lá na frente, eu vou explicar um pouco melhor e vai ter uma diferençazinha em relação a essa questão da sétima quando ocorre um acorde diminuto, tá? Vamos agora prosseguir para o campo harmônico menor. Bom, as tétrades do campo harmônico menor, né? De forma geral, né? Aqui, sem fazer diferença, né? Assim, é até uma forma de a gente fazer um estudo das notas, certo? De modo geral, nas três formas da escala menor, tá? Então, a gente tem o primeiro menor com sétima menor e também nós temos o primeiro menor com sétima maior, certo? Que vem lá da escala harmônica com melódica, que é o sol senido. Nós temos o segundo grau com sétima menor, nesse caso, tá? E também nós temos o segundo grau menor, né? Ao invés de diminuto, né? Menor com sétima menor, tá? O terceiro grau tem uma sétima maior, tá? O terceiro grau aumentado, né? Também com sétima maior. O quarto grau, que é uma corte menor com sétima menor, certo? O quarto grau maior também, sétima menor. E aí, o quinto grau pode ser menor com sétima menor. O quinto grau maior com sétima menor. O sexto grau, né? Tem aqui, no caso, uma sétima maior, né? Esqueci de colocar aqui, tá? Porque, no caso, o gumi aqui, né? Muito bem. E aí, depois, nós temos o sexto grau diminuto com sétima, né? Com sétima, certo? Sétima menor. Temos também o sétimo grau, certo? Que pode ter a sétima, nesse caso, é uma sétima menor mesmo, tá? E temos também o sétimo grau com sétima maior, certo? E, os últimos dois acordes, o sétimo grau diminuto, né? Com uma sétima diminuta, certo? E também o sétimo grau diminuto com uma sétima menor, tá? Bom, como eu disse, eu vou explicar melhor essa diferença do acorde quando tem sétima menor e sétima diminuta no acorde diminuto, tá? Isso não vai ser nesta aula, porque, inclusive, já deve estar ficando um pouquinho grande, tá? Então, é isso. Estude um pouco mais o sétimo harmônico, toquem esses acordes, tá? Próxima aula, a gente já começa a entender como construir progressões tonais, tá? E qual é a diferença entre uma progressão que vai soar tonal, certo? Ou seja, vai ter uma sonoridade tonal. E qual é uma progressão harmônica, né? Como construir uma progressão harmônica que vai ter uma sonoridade modal, tá? Por quê? Porque, por exemplo, a escala maior é o mesmo modo jônico, certo? Então, se eu crio acordes no modo jônico e se eu crio acordes na escala maior, são os mesmos acordes. Então, como é que eu vou diferenciar que eu estou utilizando, por exemplo, o modo jônico ou eu estou utilizando a escala maior, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho